31 de março de 1964, data da segunda independência do Brasil. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 9 de março de 2024, são 8 horas da manhã. Você acaba de ver como é que Bolsonaro comemorava a revolução de março de 64, em 31 de março, deflagrada em 31 de março de 1964, que esse ano completa 60 anos, 60 anos daquele fatídico 31 de março, quando o Brasil foi acorrentado e mantido em cativeiro por mais de 30 anos, por quase 30 anos. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Muitos pensam que Bolsonaro está livre, leve e solto, mas não está. A sua liberdade é condicional e acaba de diminuir ainda mais. Como você viu, o Bolsonaro comemorava efusivamente o 31 de março de 1964, sempre comemorou, e no seu governo os militares faziam grandes eventos, ele comparecia, o clube militar dos generais de pijama, os generais da reserva, faziam festa, e a sociedade brasileira foi sendo submetida a uma propaganda de uma ditadura. Devemos ser um dos poucos países do mundo que, em uma democracia, exaltam uma ditadura que matou, sequestrou, torturou, humilhou a sociedade brasileira, e a proibiu de votar desde 31 de março de 1964 até 1900, até o final de 1989. Então, você veja, 1964 até 1989 são 25 anos, durante um quarto de século, o país não pôde votar. Eu sempre digo o seguinte, a ditadura era tão boa, mas tão boa, que ela proibia a população de votar. O regime militar era tão bom, esse regime que o Bolsonaro exalta, que o sujeito não poderia ir lá e dar o seu voto para escolher outro que não fosse um general-presidente. Essa é a maior prova de como aquele período foi ruim para o Brasil. Grande parte da desigualdade, da pobreza e da miséria que temos hoje no Brasil foi graças à ditadura militar. A desigualdade disparou no período do regime militar, ou seja, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres, como começou a acontecer no governo Bolsonaro. É só pegar as estatísticas. Acesse a página do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e você vai ver a concentração de renda disparando no governo Bolsonaro, a pobreza aumentando, a miséria aumentando e a fome aumentando. Agora, minha amiga, meu amigo, essa história vai começar a mudar. O Bolsonaro, muitos pensam que ele está solto, está livre, está leve, está solto, não é bem assim. O que você tem diante de você, na tela do computador, é a decisão de Alexandre de Moraes, divulgada em 8 de fevereiro, quando o Supremo Tribunal Federal impôs medidas cautelares que, na prática, prenderam Bolsonaro. Bolsonaro já está preso, em parte ele está preso, porque ele cumpre medidas cautelares que agora acabam de ser agravadas. E isso se dá na surdina, depois de ele ir à Avenida Paulista, em São Paulo, fazer uma manifestação, trazendo gente de todo o Brasil com ônibus pago, comida paga, tudo pago, gente que veio em caravanas de ônibus de todo o Brasil, centenas de ônibus, ninguém sabe quem pagou, não foi o Malafaia, não apareceu até agora, não houve nenhuma explicação de onde vieram aqueles ônibus. Bom, seja como for, o STF está reagindo e na surdina. Vamos ver por que é que o Bolsonaro já está preso. Aqui nós temos a decretação de medidas cautelares e restritivas do direito, diversas da prisão preventiva especificamente. Então essas medidas são uma, veja bem, isso está na decisão de Alexandre Moraes, essas medidas são uma alternativa à prisão preventiva. O que significa? O Bolsonaro está preso, mas não está com restrição total de liberdade. Ele pode andar pela rua? Pode, mas só em determinados lugares. Vamos entender. A proibição de, primeira medida cautelar contra o Bolsonaro, proibição de manter contato com os demais investigados, inclusive através de advogados, quanto a Ailton Gonçalves, Almir Garnier, o almirante golpista, a Mauri Férez, que era o comandante da Marinha, o Almir Garnier, que aceitou dar o golpe, a Mauri Férez, que escreveu a minuta golpista, o jurista que escreveu, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, mais conhecidos aqui, vamos ver, o Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, um general que também participou das tratativas golpistas, e ele aqui, Jair Messias Bolsonaro, não é, você tem também, vamos ver, Tércio Arnaud, Braga Neto, etc. Ele também está proibido de se ausentar do país, com determinação para a entrega de todos os passaportes nacionais e estrangeiros, no prazo de 24 horas, também para todos eles, e também para Jair Messias Bolsonaro, depois você tem, suspensão do exercício de função para alguns outros, não é, e aí tem toda a detalhação da organização criminosa, enquanto isso, o governo Lula, quer, como no ano passado, tirar mais ainda da ordem do dia, a comemoração da ditadura militar, então o governo quer que o 31 de março de 1964, a comemoração passe em branco nesse ano, nem críticas do executivo, nem celebração nas forças armadas, mas tem um agrupamento de militares de pijama, aqueles militares de bengala, que costuma comemorar efusivamente o 31 de março de 1964, dá declarações golpistas, inclusive, que é o clube militar, principalmente o clube militar, tem vários clubes militares no país, mas tem um que é o mais ativo de todos, que é o clube militar do Rio de Janeiro, e esse clube militar está com medo das medidas cautelares, quebrou o silêncio e falou sobre apreensão com exposição de generais em ação da PF, nota dos diretores dos clubes do Exército Marinha Aeronáutica, diz que provas obtidas pela Polícia Federal, são pouco sustentáveis comparadas com a trajetória de vida dos militares alvos, então se você tiver uma trajetória de vida que alguns achem que é edificante, você pode roubar, matar, pode cometer o crime que quiser, a trajetória de vida autoriza tudo isso, então aqui uma semana após a operação da Polícia Federal que prendeu militares, os clubes militares da Marinha e Exército Aeronáutica publicaram nota conjunta, afirmando que há uma apreensão com a exposição de distintos chefes das Forças Armadas, esse ano o que se prevê é que a comemoração deles vai ser bem, bem, bem discreta, e na verdade não deve nem chegar à mídia, especialistas inclusive veem semelhanças entre o ato de 64 e a tentativa de golpe atual, e isso se dá por uma única razão, porque realmente foi tentada a mesma tática, agora o Bolsonaro tem sua restrição de liberdade agravada, ele e os outros golpistas, Alexandre de Moraes proíbe Bolsonaro e suspeitos de tentar golpe de ir a eventos das Forças Armadas, e não é só do 31 de Março não, é qualquer um, eles não podem manter contato com as Forças Armadas, e esse é um agravamento das medidas restritivas, o ministro impõe proibição no mês do aniversário de 60 anos do golpe militar, Alexandre de Moraes proibiu que Bolsonaro e outros envolvidos no golpe, na tentativa de golpe, participem de eventos das Forças Armadas e no Ministério da Defesa, a decisão do ministro do STF é de anteontem e tem como alvo Bolsonaro e militares como Augusto Heleno, Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, também estão intimados sobre a proibição o presidente do PL, Valdemar Costa Neto e o Anderson Torres, de acordo com Moraes, eles estão proibidos de participar de cerimônias, festas ou homenagens realizadas no Ministério da Defesa, Marinha, Aeronáutica, Exército e Polícias Militares, o ministro estipulou uma multa diária de 20 mil em caso de descumprimento da medida imposta, além de informar os alvos da decisão, Moraes também comunicou o Ministério da Defesa e aos comandos das Forças Armadas, um comentário, não é só multa não, tá, o que acontece é o seguinte, além da multa, o risco de prisão preventiva de Bolsonaro e desses outros citados é alto, se eles descumprirem essa medida cautelar, eles podem ser presos na hora, a decisão foi dentro da investigação sobre as tratativas por um golpe de Estado desenvolvida dentro do inquérito das milícias digitais, o objetivo do golpe seria reverter o resultado da eleição, e aí então essa decisão ela agrava a prisão preventiva de Bolsonaro, o que está acontecendo sim pessoal, está acontecendo uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro por uma simples razão, porque ele não pode ir aonde ele quer e fazer o que ele quer, tudo que ele fizer é decisão do Alexandre Moraes e do STF, mas o Alexandre Moraes é relator do caso, então ele toma as decisões, mas a decisão é do STF, o Barroso condena a criminalização do aborto, ele diz o que todo mundo sabe, que não serve para nada, não serve para nada, porque aborto qualquer um faz, quem não sabe que aborto qualquer um faz, quem não sabe que são muitos, muitos e muitos os casos de pastores evangélicos levando suas filhas para clínicas de aborto, eu mesmo conheço um, todo mundo sabe que uma mulher que quer abortar, ela tem inclusive as mulheres que tem dinheiro, elas podem ir a clínicas caríssimas, em alguns lugares custa 5 mil reais um aborto numa clínica especializada, que existe e funciona clandestinamente e não é, não é proibida, por quê? Porque essas clínicas interessam aqueles que tem dinheiro e são hipócritas, não é, o Barroso no Dia Internacional da Mulher, ele criticou a criminalização do aborto, o tema um dos mais controversos do país está paralisado por conta da controvérsia, e o Barroso defendeu isso, defendeu a legalização do aborto em frente a um bispo da Opus Dei, no evento na PUC do Rio, a Pontífice Universidade Católica, para não deixar dúvida, ele mandou muito bem nessa, porque essa hipocrisia tem que acabar, porque ela penaliza, sabe quem, minha amiga, meu amigo, ela penaliza somente as mulheres pobres, as mulheres que não têm recursos, as mulheres que têm recursos, se dão, é muito bem, porque vão lá, fazem o aborto com segurança e não se expõe inclusive a ataques públicos, né, todo mundo se lembra daquela garota de 10 anos de idade que foi estuprada pelo avô, foi fazer um aborto legal e tinha grupos religiosos na porta do hospital chamando a menina de 10 anos de assassina, a cúpula militar, veja só o que é isso, minha amiga, meu amigo, a cúpula militar simplesmente critica o Barroso pela tentativa de golpe no país, e pelo descrédito das urnas, por as forças armadas terem feito papelão criticando as urnas eletrônicas, a cúpula militar diz que a culpa é do Barroso, porque ele era presidente do TSE e ele chamou os militares para auditar as urnas, mas ele não chamou os militares para tentar golpe e para mentir sobre as urnas, eles mentiram porque quiseram, não é, e a nova presidente da CCJ, a tal Caroline Detone, uma bolsonarista furibunda, insultava, até o mês passado insultava os eleitores de Lula, apoiava o golpe, fazia mil e uma peripécias e agora está aí, não é, nessa posição, dando inclusive uma dizenda. A indireta do Lula para o Centrão, que fala esse jornal O Globo, é o seguinte pessoal, é o esperneio da mídia por conta de que o Lula tomou uma decisão que eles dizem que fez cair o valor da Petrobras, não é verdade, diminuiu um pouco o preço das ações da Petrobras, porque antes era um negócio da China, antes de o Lula tomar essa medida, todo o lucro da Petrobras era repassado para os acionistas, tudo para índices privados, não ficava nada para o país, o que é que decide o Lula? que uma boa parte desse lucro vai ser investida na própria Petrobras, ou seja, vai aumentar o patrimônio público e isso vai gerar mais impostos para o país e vai beneficiar a população. A distribuição de lucros só interessa aos acionistas, mas a mídia na cara dura fazendo o jogo dos investidores que vão deixar de ganhar muito mais, eles vão ganhar um pouquinho menos, e nem assim eles dão paz para a sociedade brasileira. Deputados protocolam regulamentação da reforma tributária à revelia do governo. Você sabe o que quer dizer isso pessoal? Olha, está aqui, deputados protocolam regulamentação da reforma tributária à revelia do governo. Você sabe o que quer dizer isso? É o seguinte, são lobbies, lobista é aquele cara que representa grupos privados, entidades privadas que vai ao Congresso Nacional buzinar na orelha de deputados e senadores para eles votarem como esses grupos querem, muitas vezes inclusive pagando propina. Antecipando a derrota em dividendo, o CEO da Petrobras faz reunião do conselho por aplicativo. O fato é o seguinte, eles estão aí esperneando contra o fato de que o patrimônio público vai aumentar e esse dinheiro que ia ficar perdido na mão de meia dúzia de ricaços vai para a mão do povo. E o Lula vai ajudar o Boulos, vai entrar de cabeça na eleição, veja só, guarde bem essa foto aqui porque você vai ver essa cena muitas vezes ao longo de 2024. E 24, aqui está o Lula, Marta Suplicy a vice e Guilherme Boulos o candidato a prefeito de São Paulo. Você vai ver muito essa cena em 2024 porque o Lula vai dar prioridade total para a eleição da prefeitura de São Paulo e vai fazer eventos federais para estar junto com Boulos e com Marta. Ah, mas a popularidade do Lula está caindo. Não é bem assim, né? Tem a época que a pesquisa foi feita, tem o tipo de pergunta que foi feita, mas o fato é que o Lula venceu e venceu bem a eleição presidencial contra o Bolsonaro na capital paulista, na cidade de São Paulo, que ao contrário do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo elegeu vários prefeitos petistas e o PT é muito forte em São Paulo. Por fim, eu fecho aqui o programa de hoje com algo muito interessante, muito legal que você vai ver aqui, que é basicamente uma montagem que fizeram, veja só que coisa inteligente essa montagem. Você vai ver o seguinte, você tem, olha, o Flávio Dino, você tem aqui o Flávio Dino, você tem aqui o André Mendonça, você tem aqui o Alexandre de Moraes, você tem aqui o Gilmar Mendes, você tem, eu não consigo, esse é o Nunes Marques, esse aqui é o Zanin, esse aqui é o PGR, Paulo Bonet, esse aqui, quem é, meu Deus, eu não consigo identificar assim facilmente, Gilmar Mendes de novo, Barroso, tem um homem, não é, que é a Carmen Lúcia, vestida de homem, e você tem aqui esse outro, eu não consigo, é o Fux, esse deve ser o Fux. Aí esse aqui é o Toffoli, Toffoli e Fux, tá, muito interessante isso, e no Dia da Mulher foi uma decisão bastante feliz, foi uma ideia bastante feliz, fazer essa montagem, a gente sabe que precisa de mais mulheres, agora a mídia está colocando nas costas do Lula o fato de só ter uma mulher no STF, que foi o Lula que nomeou, não é, e só quem nomeou mulheres para o STF foram o Fernando Henrique Cardoso e o Lula, o Fernando Henrique Cardoso nomeou uma mulher, não é, a Ellen Grace Norflit, e o Lula e a Dilma nomearam duas, o Lula nomeou a Carmen Lúcia e a Dilma nomeou a Rosa Weber, então, minha amiga, meu amigo, jogar a ausência de mulheres e de negros no STF nas costas do Lula é uma canalice, porque ele também foi o único que nomeou um negro, não é, um negro sem ser mestiço, não é, sem ser pardo, porque o Dino é pardo, o Nunes Marques é pardo, não é, essa classificação horrível, mas é mestiço, são mestiços, né, mas o único negro mesmo, sem ser mestiço, o Joaquim Barbosa foi nomeado pelo Lula, só isso que a mídia não fala, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.